Nós vamos subir essa pedrinha aqui atrás agora. A pedra está mais uns 10 minutos de mata fechada. Agora estamos chegando, ainda temos um pouco mais de caminho a fazer. É uma vista realmente maravilhosa. Aí o semblante do cansaço, depois de duas horas e tanto. E ainda temos um pouco mais de caminhada a fazer. Lá no fundo está o centro. Então vamos? Vamos! Vamos! Vamos levar então os dois desses aqui. Esses dois é um vermelho, é bom um coral. Nós morávamos, meus pais e eu, meus irmãos, morávamos com os nossos avós maternos. E minha avó era uma pessoa muito religiosa, tendo, inclusive, muitas funções dentro da igreja. Então eu cresci, assim, dentro dessa religiosidade. Vamos, Ricardo, Edson. Vamos nós. Pouco depois do falecimento da minha avó, comecei a passar por um processo de saúde muito intenso. Em seis meses eu perdi mais de 40 quilos. E nessa época eu já estava namorando a minha esposa e ela sempre comigo, do meu lado, nessa peregrinação toda. Ia para médico e fazia exame e emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. E ninguém descobria nada, nenhum exame acusava nada. Aí um dia, ele passando mal, com muita dor, a gente estava na casa da minha tia, em Pilares, e eu morava em Vila Isabel. E ele estava tão cheio de dor que a gente pegou um táxi para ir de Pilares a Vila Isabel para eu ficar em casa. Naquela época não se dormia um na casa do outro, né? Para ele poder ir para a ilha governadora ainda. E quando nós chegamos, o motorista do táxi perguntou se podia conversar, desligou o táxi e começou a falar de tudo que o Luiz estava sentindo e que tinha sido um problema, que ele estava magiado e que ele precisava se cuidar, porque aquilo tinha sido feito uma coisa para ele. E ele falou, eu não posso fazer nada por ti. A única coisa que eu posso fazer é aliviar a tua dor. Mas eu vou dar o endereço de um lugar, aonde você pode ir e quem sabe lá a pessoa pode te ajudar a resolver essa dor que você sente. E assim foi, ele botou a mão no meu peito, ficou pressionando por um tempo, né? A minha esposa estava do lado e ele pressionou, pressionou e, por incrível que pareça, a dor aliviou bastante. E como eu senti aquele bem-estar, aí eu quis ir nesse tal lugar que ele havia indicado. Só que era muito caro para fazer o trabalho. A gente era estudante, não tinha dinheiro para isso. Aí eu falei para o Luiz, ah, ticho, vamos lá falar com a minha tia que a minha tia resolve isso, não vai ser isso, não. Ela recebia o Caboclo Tirateima, a Pombagira, a Rainha das Sete Encruzilhadas e a vovó Maria Rosa. E ali com esse trabalho com o Caboclo Tirateima, eu me lembro que saímos dali e depois do trabalho nós fomos lanchar. E ela mantinha um quarto onde ela tinha o altar com os santos e tudo. E eu me lembro que estávamos lanchando depois do trabalho e daqui a pouco começamos a sentir um cheiro de fumaça. E quando abriu-se a porta, estava tudo pegando fogo e a sorte que sentimos, porque senão ia pegar fogo em tudo. O altar praticamente ficou todo em chamas, ela perdeu as imagens e tudo mais. Mas o fato é que depois daquele dia, eu nunca mais senti as dores. Salve a força de ônibus! Salve a força de ônibus! Eu morava ali no Caxambi e tinha um terreiro próximo à minha casa. E aí ele sentiu vontade de ir ao centro, começou a ir no centro lá perto de casa e lá uma preta velha falou para ele que ele precisava colocar roupa e trabalhar. Eu me lembro que uma vez em pequeno eu tinha várias visões, acordava no meio da noite e por algumas vezes eu era puxado da cama, arrancado do lado de fora da cama. E eu me lembro que uma vez também ainda pequeno tive uma perda de consciência onde eu tive várias visões. E aí neste terreiro, na tenda espírita São Miguel Arcanjo, tive também uma perda de consciência através de uma entidade, que é Exu Caveira. E ali um processo ocorreu diferente, alguma coisa havia mudado. E um dia ele resolveu abrir o próprio, fazer o próprio trabalho dele. A gente tinha um porão no Meia, no andar de cima, onde eu brincava de boneca, meu irmão brincava também. E aí tinha um quartinho, meu pai fez um altar e começou a fazer para rezar a criança naquele cantinho, né? Eu era muito criança, eu devia ter uns 10, 9 anos na época. E eu falei para o pai Anacleto que eu estava com a intenção de fazer um altar na minha casa. E me lembro até hoje das palavras de pai Anacleto, quando ele disse Filho, quando se planta uma semente, não se sabe o tamanho da árvore que ela vai dar. E aí os adultos iam para lá, se recolhiam fazendo os trabalhos e a gente, eu, meus primos, minha irmã, ficava na casa brincando, fazendo a farra. Sem adulto nenhum por perto, criançada se divertindo. E aí tinham diversos fenômenos que a gente no início se assustava, depois passou a conviver de forma mais natural. Era copo quebrando, barulhos de porta batendo. E ali começou, né? Um dia uma entidade vem e manda botar um uniforme, manda formar uma corrente. Logo depois chega o primo da minha esposa, César, que compôs dezenas de pontos para o templo. E logo depois vem Jorginho. E assim vai chegando um, vai chegando outro. E assim as entidades foram formando. E quando nós percebemos, já havia, na verdade, não podíamos chamar de um templo, mas já havia uma corrente formada. E aí eu falei, ah, isso não dá para continuar assim, não. Porque as coisas estão pipocando aqui em casa, estão ficando aqui em casa. Eu estou, acabamos de construir a casa lá, aqui em Itaipuassu. Ele não queria vir para cá. Eu disse, por que a gente então não leva o centro lá para uma casinha que tinha pequenininha ali, que era a casa do caseiro? E assim foi que começou o centro. Só que foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí a gente resolveu juntar o pessoal e compramos o terreno. E aí foi montado o centro lá. E hoje também já está ficando pequeno, né? Era um lugar de família, justamente. Aqui era casa de veraneio. Era onde a gente se reunia, todo mundo reunia na casa de primos. Os almoços. Fazia almoço. Era reunião familiar, realmente. É como uma criança, é um filho que nós tivemos. Então eu, pelo menos, considero o templo como um filho. E o acompanhamento que a gente vem tendo nesses 25 anos é o acompanhamento de uma criança que hoje está adulta, completando 25 anos. E eu digo, eu nasci para Umbanda, eu acho que o Geraldo também, com o templo. Aqui em Itaipuassu, se faziam distribuições em Córnio da Minhão. Reunia-se uma quantidade de pessoas incrível. A gente uma vez aí, a gente contou para mais de 800 pessoas. Um dos motivos do centro ter vindo para cá também foi isso. A carência do local. E hoje, realmente, a gente é abençoado aí, né? Eu tenho a lembrança de quando o Luiz começou a ir atrás das coisas para fazer o assentamento do terreiro, a primeira vez que ele foi, que ia se fazer um ritual lá, né? Como o templo, não tinha um nome, mas que era o primeiro ritual do templo. Então, eu lembro dele sair, assim, no final da tarde, a gente morava no Meier e vamos agora na barra buscar a areia da praia e a água do mar para fazer os assentamentos. E eu, molequinho, né? Dez anos de idade, indo com ele. Aquilo para mim era super divertido. Tinha a questão do pai, da figura do pai e a figura pai de santo, né? Ele não era só meu pai, era pai de todo mundo. Então, aprender a dividir, aprender a entender. Teve todo esse processo também de amadurecimento emocional que, para mim, é importante. Acho que com isso, hoje, eu consigo ser um adulto menos egoísta, mais ligado nas questões coletivas, porque eu vivi isso desde muito nova, né? O terreiro para ele, o trabalho dele espiritual, a escola, sempre tiveram um lugar muito grande dentro da nossa vida. Então, assim, eu tive que aprender a dividir e entender que aquele... Todo mundo que chegava, ah, meu pai também era meu irmão, apesar de não viver na mesma casa. Então, acho que isso, para mim, foi legal, enquanto criança, assim, para crescer um adulto melhor também, né? O que se refletiu na terra, o que se refletiu no mar, o que se refletiu na jarruanda. ganze 192. Essa é a força, que a fibra brilha, meu irmão, apesar de novos pensamentos. O hino à Umbanda diz, Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. Esse é o fundamento básico. A Umbanda tem o respeito, a aceitação do outro. Ela entende o outro do jeito que ele é e o aceita. Aceita todas as manifestações religiosas desde que haja um amor. Ela segue, inclusive, um dos princípios básicos da magia. Para se mudar o nível de consciência, para ir ao encontro da divindade, é preciso um coração puro e um propósito nobre. Eu não tinha o menor conhecimento da religião e do que se pregava. Tinha até uma visão bastante preconceituosa de tudo isso. Cresci numa família católica e etc. Tinha uma visão deturpada mesmo, não é errada. E me encantei. Desde a primeira vez eu comecei a vir com frequência. Eu já sou filho da casa há dois anos e pouco. Hoje eu consigo pensar no próximo da mesma forma que eu penso em mim, e não em mim antes do próximo. Eu consigo ter um entendimento e uma tolerância maior às outras pessoas, às outras coisas. Eu acho que a maior lição que eu aprendi aqui foi tolerância mesmo. Eu acabei vindo parar aqui por acaso, porque eu fui convidado a batizar o filho da minha irmã. O batizado dele foi aqui no templo. Foi uma gira de crianças, se não me engano. E já nessa gira, algumas crianças vieram me falar que eu precisava entrar para o templo. Afinal de contas, eu tinha o mesmo sangue da minha mãe, que já é frequentadora daqui há muito tempo. E acabou que eu topei. Topei, então, a Umbanda me encontrou. Ou seja, acabei vindo para o templo e fui ficando e desde então não saí mais. Por muitos acadêmicos, para que uma religião seja considerada uma religião, ela deve possuir a sua cosmogonia. Da mesma forma que a ciência, ela busca o entendimento e o entendimento dessa criação do mundo, as religiões, elas também buscam essa compreensão de que como o mundo foi criado e por que estamos aqui. Aquela clássica pergunta de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, as religiões tentam responder essa pergunta. A Umbanda também, por ela não ter uma cosmogonia, mas ser filha da tradição do africano, ela vai buscar na tradição do africano a sua cosmogonia. E ela busca essa cosmogonia na tradição do povo africano iorubá. E é lá no povo iorubá, que hoje seria atual em Nigéria e Bênin, ela vai buscar lá essa sua cosmogonia para tentar explicar a criação do mundo e explicar o porquê estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Todas as religiões, elas são do presente, são do futuro, são de uma história passada. O ser humano, desde que se entende por ser humano, ele busca formas de transcender a matéria, de estar em contato com uma coisa maior, com o divino, com o que eles podem chamar de Deus, e Deus pode ser o que ele entender como Deus, mas a Umbanda eu acho que tem essa proposta, e assim como outras religiões têm essa proposta, eu acho que tudo parte do amor mesmo. No momento que você está praticando o amor, está entendendo o amor e sente o amor dentro de você, pode ser a vestimenta que você for utilizar, pode ser o daime, pode ser a Umbanda, pode ser o candomblé, pode ser a igreja católica, o evangélico, não faz diferença. O instrumento que você vai utilizar, eu acho que a raiz de tudo está no amor, e você querer compartilhar esse amor, a sua forma de amar, e trazer isso para o coração das pessoas. E aí, se veste de uma religião que tem mais a ver com o seu propósito de trabalho, mas ela pouco importa. Eu estava aprendendo a ler e escrever quando eu conheci a Umbanda, então assim, eu cresci com a base Umbandista, né? O que ela traz na minha vida é paz, é onde eu canalizo toda a energia positiva para a minha vida. Assim, é onde eu faço a limpeza e onde eu me recarrego para seguir, né? Entrei para ser consultada pela entidade, na hora que a entidade me consultou, ela olhou, falou que já há muito tempo eu me esperava aqui e me puxou pelo braço. E se ela puxou pelo braço, eu não vi mais nada. Vi que eu duvidava de algumas coisas, estava descrente, e passei a acreditar que existe uma energia mais forte no universo, toda essa energia do cosmo, e como essa energia realmente de trabalhar o amor é muito boa, porque tudo se harmoniza em volta, tudo se acalma, tudo se aclara e os caminhos se abrem, realmente. Em 1563, é quando chega o primeiro navio negreiro aqui ao Brasil. O primeiro negro que vem é um negro de origem banto, são os negros que vêm de Angola. Então, já nessa época, já vai começar a existir essas primeiras manifestações mediúnicas. E no nosso templo, nós podemos perceber ali elementos de várias tradições católicas, a tradição do negro, africana, a tradição do índio, da tradição do xamanismo, enfim, de todas as tradições, Egito antigo, da qual, inclusive, nós acreditamos fortemente que a Umbanda, na verdade, ela renasce em terras brasileiras, mas ela tem a sua origem no Egito antigo, se nós formos comparar o culto conforme era feito aos néteres no Egito antigo, chamados deuses, é bem parecido ao culto que nós fazemos dentro da Umbanda. Então, aceitamos qualquer manifestação, porque qualquer manifestação é fruto de amor, é fruto desse objetivo de mudança do nível de consciência. A Umbanda, ela tem um papel no mundo, assim, muito agregador de tudo, de todas as tradições, de todas as filosofias, de todos os pensamentos. Eu acho que esse é o mais legal da Umbanda, que ela se permite influenciar por todo um berço de culturas, assim. Salve todos os deuses que dirigem nossos destinos. Salve. Salve o caboclo do sol e da lua. Salve. Salve nossa mãe a Manjá. As oferendas que a Umbanda tanto utiliza, e não só as religiões de tradição africana, mas também praticamente todas as religiões trabalham com as oferendas, né? As religiões de tradição oriental, as religiões xamânicas, as religiões, enfim, praticamente todas as igrejas católicas, com o pão e o vinho, não deixa de ser uma oferenda. Nós, na Umbanda, trabalhamos bastante com a oferenda, porque a oferenda, ela é a forma que nós temos de puxar a divindade, apesar da palavra não ser a mais adequada, mas de trazer a divindade até nós. Quando nós fazemos uma oferenda, nós julgamos que estamos agradando a divindade, mas, na verdade, o agrado é para nós mesmos, porque nós, no momento que colocamos aquela oferenda, nós puxamos a força daquela divindade até nós. Um dos princípios da magia é o que está em cima é como o que está embaixo, porque a oferenda é algo que eu faço no microcosmo para atrair aquela força do macrocósmico. Então, eu reproduzo, eu coloco na oferenda elementos que possam me atrair àquela força cósmica que eu estou querendo. E, no momento que eu faço esta oferenda, então, eu não só estou atraindo aquela força que eu preciso para o trabalho religioso, como também eu estou canalizando outras potências que vão se manifestar. Porque no nosso mundo, para que haja manifestação de qualquer coisa, é sempre necessário haver as duas polaridades, a masculina ou positiva e a feminina ou negativa. A masculina é cósmica e a negativa é telúrica. Então, quando eu faço isso, esses assentamentos, eu coloco, é uma forma que eu tenho de canalizar também estas potências telúricas para que deem o sustento a que essas potências cósmicas possam se manifestar. Então, a finalidade do que nós chamamos do xirê, que, na verdade, é um termo até não muito bem empregado, porque o xirê, na linguagem do Yorubá, ele, ao pé da letra, significa uma brincadeira. Mas uma brincadeira organizada, uma brincadeira onde as pessoas vão dançar para todos os orixás. O que mais se aproximaria do nome no candomblé seria o padê, que vem a ser. Padê significa uma reunião, onde as pessoas vão se reunir para fazer uma entrega aos orixás. Então, talvez o nome mais correto fosse esse, mas adotamos o nome xirê e assim ficou o xirê. E se nós olharmos, é feito, então, oferenda para todos os orixás e várias falanges. E, além das oferendas aos orixás e das falanges, nós também fazemos a toda a nossa ancestralidade. Depois, fazemos a oferenda a Exu e Pombagira, porque Exu e Pombagira são os grandes comunicadores. Então, eles recebem as oferendas, né? Em primeiro lugar, para firmar o chão, firmar todos os trabalhos. E depois, fazemos a todos os orixás e várias falanges. E este, então, é o motivo que nós fazemos isso na véspera. O ideal, como se sabe, seria que pudéssemos oferecer a nós mesmos aquilo que há de melhor em nós. Mas, como nós ainda estamos longe, né, de poder oferecer à divindade o que há de melhor de nós, então oferecemos o que há de melhor na natureza. Todas as nossas oferendas constam de legumes, frutas, flores, velas, bebidas. Não trabalhamos com nada de origem animal. Tudo é feito com origem vegetal, porque julgamos que os legumes, as frutas, tudo isso, venham a ser as dádivas da natureza. Tudo o que acontece no físico e pelas leis da magia, nós sabemos que o inferior contém o superior, mas o superior não contém o inferior. Então, se nós estamos num mundo mais denso, que é o mundo da matéria, o nosso mundo, o nosso corpo, ele contém todos os corpos e os planos mais sutis. Então, se existe um templo num plano da matéria, num plano físico, existe um templo também nos planos hiperfísicos, nos planos mais sutis. São Fedefuma, São Louvanda! São Fedefuma! São Fedefuma! Música Música A Umbanda tem uma característica muito própria dela, aonde ela faz o culto às entidades e faz o culto aos orixás. Lá em nossa casa, até, nós fazemos o culto simultâneo dos orixás e das entidades. Qual a diferença entre uma entidade e um orixá? Uma entidade é um ser que vem de fora do médium, é uma outra consciência, uma consciência que um dia já viveu, já encarnou e já não tem mais um corpo físico, mas mantém a sua consciência em planos mais sutis e vem até nós através do processo que chamamos de incorporação. É uma acoplagem do corpo astral deste ser que está com sua consciência em planos mais sutis com o corpo astral do aparelho do médium. E nessa acoplagem é que vai haver o processo de incorporação. Então a entidade, seja um caboclo, um preto velho, um echu, uma pombagira, uma criança, um boiadeiro, marinheiro, não importa, A entidade é sempre um ser de fora, é uma consciência extra médium, é uma consciência que não pertence ao médium. Ela se utiliza do aparelho do médium para se manifestar e dar sempre uma mensagem de amor, fé, esperança e caridade. O trabalho com as entidades é muito parecido com o trabalho de um psicólogo ou de um mestre, no caso de um caminho budista, por exemplo, em que aquele ser que é uma alma mais velha, uma alma de muita sabedoria, ele se apresenta ao médium e ele pega emprestado parte da consciência daquele médium, acopla e ali ele passa ensinamentos, ele dá uma luz, ele ajuda a mostrar um caminho e principalmente ele mostra para a pessoa como tudo é muito mais simples quando você está aberto a estar passando por aquele momento, porque a alma quando encarna, ela já sabe as coisas que ela vai passar, sejam elas difíceis ou não. Tem várias formas de passar por aquilo, como que você vai querer passar por aquele momento. Aí a entidade vem e ela vai te mostrando o quanto pode ser simples e menos dolorido se você entende aquele processo, você aceita aquele processo, ele vem com essas palavras de sabedoria, com um colinho, faz o trabalho de um psicólogo mesmo. Já os orixás não, os orixás já têm uma outra proposta, justamente por eles não se utilizarem da fala, o processo com eles não é verbal. E aí o orixá já vem nessa manifestação sutil da dança, do movimento, a energia deles vem muito para a casa, não necessariamente para uma pessoa ou outra pessoa, mas para todo o funcionamento da casa, que aí traz a energia da natureza, do vento, do trovão, do mar, da cachoeira. Como a gente busca no nosso dia a dia essa integração, você pode estar muito mal num dia, se você toma um banho de cachoeira, parece que aquilo tudo sumiu, você faz um verdadeiro descarrego. E aí a gente entende que a gente é energia também. E aí onde você quer estar nesse momento? Se você entra na energia do orixá, se você entra numa energia da entidade, você vai com ela e vai seguindo o Tao, que a gente chama de Tao, a energia do universo, a energia cósmica. E às vezes a pessoa está nadando ali na contramão e é tudo muito mais difícil, então é mais fácil a gente deixar a energia do universo fluir. O orixá, ele é um ser que ele vai sendo construído de dentro da pessoa. Ele é a essência da pessoa. Se nós formos estudar todos os mistérios da divindade, principalmente a teosofia, nós vamos ver que Deus, ele vai se manifestar através de um grupo de seres, que a gente chama os sete grandes divinos, para que a sua manifestação, ela ocorra. Porque nós vemos que antes, como diz a própria física, o universo surge de uma grande explosão. Mas o que há antes desta grande explosão? Não sabemos o que há, nem a física própria sabe dizer o que havia antes do famoso Big Bang. Então esses seres, eles seriam frutos da manifestação divina, que vai se manifestar através deles para chegar até nós. Cada religião, ela tem o seu nome próprio. Uma pode chamar de arcanjos, a outra pode chamar de rixes, de anchorrãs, enfim, os mais diversos nomes ou os próprios deuses realmente. E na própria definição do professor José Beniste, Orixá é um termo que significa aquele que foi partido e juntado. É a divindade que se reparte para se manifestar. E um dia nós sabemos que essa própria divindade haverá de recolher toda a sua criação e retornando tudo ao seu uno. Então a definição de aquele que foi partido e juntado está perfeita. Então o Orixá é esse ser cósmico, divino, mas que ao se manifestar no próprio nosso mundo da Terra, sofre uma pequena transformação, porque ele vai estar em ligação com a água, com a terra, com o fogo, com o ar, que são os quatro elementos que compõem a natureza. Porque todos nós, seres humanos, temos um corpo e o nosso corpo tem o elemento água, terra, fogo e ar. Então essa força que nos anima, que nos traz a vida, ela se manifesta em nós e no momento que ela vai se manifestar em nós, no nosso corpo, o nosso corpo é fruto da nossa ancestralidade. Nós somos filhos de nossos pais, que eram filhos de nossas avós, e assim, seguindo toda a linha da ancestralidade. Então se hoje temos um corpo e estamos vivos, nós devemos, agradecemos a toda a nossa ancestralidade por termos o corpo, por estarmos vivos. Então o Orixá, essa força, quando ela se manifesta, ela também permeia toda a linha da ancestralidade. Então nós temos uma força cósmica que se manifesta no mundo da Terra, que permeia a linha da ancestralidade e chega até nós, no nosso próprio eu. E ainda por cima, nós sabemos que o nosso corpo não é somente o corpo físico. Nós temos outros corpos, corpos mais sutis, que não é porque nossa visão, nossos ouvidos não percebam, não significa que eles não existam. Então esses corpos mais sutis, eles ficam todos agregados e essa agregação é que nos mantém vivos. Quando a pessoa vai passar pelo seu processo de recolhimento ou iniciação, o pai de santo, ou o Babal Orixá, ele é que vai providenciar o encontro da pessoa, fazer com que esse ser, essa energia, ela desperte dentro da pessoa. É isso que nós chamamos a feitura do santo, que é feita pelo Babal Orixá ou pelo pai de santo. E aí naquele momento da feitura, aquele ser brota de dentro da pessoa, ou seja, é a própria essência da pessoa que aflora se manifestando no mundo. Compartilhamos o alimento, porque estamos encarnados no corpo físico, e o corpo físico, ele também necessita do alimento. Então este alimento é um alimento sagrado. A prática da Umbanda não é uma religião de introspecção, uma religião de manifestação, para mim. Você não fica horas parado, refletindo, pensando, você traz a tona, você traz para viver aquilo. Por isso tem que ter paciência, não é uma coisa que se faz do dia para a noite. É na vivência, é na convivência, é sentindo. E aí depois você pensa a respeito. Você chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, pensa a respeito do que você viu, ouviu, sentiu, do que te foi dito, dos conselhos que você recebeu. As coisas demoram às vezes a fazer sentido. Também não é uma religião que esteja escrita em pedra. Não está escrito, nada está escrito. A gente escreve para manter a memória. A gente escreve para fazer o registro. Mas a gente não escreve porque o que está escrito é o que vale para tudo sempre, amém. Não. Cada vez que você tem contato com o orixá, com a entidade, etc., as coisas podem ganhar um novo significado. O tempo é arte, né? Todas as manifestações da arte, elas dizem respeito ao seu lado direito do cérebro, que é o seu lado intuitivo, que é o seu lado que é capaz de contemplar, que é o seu lado que é capaz de amar, de aceitar, enquanto as coisas do lado esquerdo são as coisas mais racionais, do dia a dia, do trabalho. daquele estado de alerta. Então, tudo que é ligado à arte, aí vem dança, música, todas essas expressões de pintura, o próprio jardim aqui que a gente vai organizando, tudo isso vai suavizando o ser humano, ele vai trazendo o ser humano para esse lado mais contemplativo, mais amoroso. E fazendo isso, você vai sendo capaz de amar, de aceitar, de se expressar melhor. Eu comecei aqui no terreiro a trazer, numa determinada época, a dança dos orixás, porque eu comecei a ver que os orixás não falam, eles não se utilizam da fala verbal como entidade, então ele tem uma outra forma de expressão. E essa forma de expressão é através do movimento. O orixá, quando ele se manifesta, quando você está no transe do orixá, às vezes é um transe que te mexe muito com o teu corpo. E às vezes dar um passo é difícil, dar dois passos é difícil. Muitas vezes o olho está regalado, mas você não está vendo nada na frente, outras vezes o olho está fechado, e aí mesmo que você não vê coisa nenhuma. Então, a dança, o movimento, quando eu fui buscar, fui estudar, é a forma do santo falar, e é a forma que eu vejo dos iaôs, dos médiuns, quando estão em transe do orixá, conseguirem dar vazão para aquela força toda com mais tranquilidade. Na verdade, quanto mais o corpo está à vontade, mas o atabaque conversa com o orixá e a coisa meio que acontece. E aí é interessante porque a gente trabalhando isso com médium, a gente vê que cada médium tem uma forma de se movimentar, uma maneira de se expressar, uma maneira de entender o seu movimento, e que isso às vezes é muito travado na infância, e o quanto isso vai enrudescendo você na sua fase adulta, porque aí você perde aquela sua manifestação que é natural, o universo dança, a árvore dança, o pássaro dança. A natureza se comunica pela dança, pela beleza, pelo cheiro, então, sendo a Umbanda uma bandeira também, antes de tudo, de natureza, de integração, de meio ambiente, o orixá é a força de vida divina, a força natural, que ressoa nos campos da natureza, então é integrar isso tudo com a música, com os tambores, com as cores, com as roupas, com a dança. Quando o negro chega ao Brasil, talvez a falange dos pretos velhos seja a primeira falange a se manifestar. Naquela época, não havia um sistema jurídico ainda, e aí as contendas entre as pessoas eram resolvidas pelo negro banto da seguinte forma, já se existe um problema entre uma pessoa e outra, então eles faziam a invocação de um ancestral, um avô, um avó, o pai, o mãe, uma tia já falecida, e aquela pessoa vinha, incorporava num ser, e ali ela iria resolver a contenda que havia. Então, assim se iniciam as primeiras manifestações de pretos velhos. Mas, como eu falei, o negro, quando chega aqui, ele encontra o índio, e ele vai fazer, então, culto aos índios, e aí começa a falange dos caboclos. Tempos depois, com a incorporação também da tradição católica, começam a surgir as manifestações de crianças. Crianças são consideradas os espíritos puros, aqueles que têm alegria, aqueles que têm muito amor dentro de si. Não que os outros não tenham, mas a criança é a grande característica dela. E se nós olharmos, aí existe a junção das três raças. Os pretos velhos, representando a raça negra, o caboclo, representando a raça do índio, e a criança, representando a raça branca. Por isso que as crianças, inclusive, têm muitos seus nomes em português, Mariazinha, Joãozinho, Pedrinho, Luizinho, e por aí vai. Salve as crianças do espaço! Os dois filhos da esperança vão chegar nesse bom cá, onde eles falam que estão com o os cão de bocadinho. Os dois filhos da esperança vão chegar nesse, som a primeira tem um parque de Rosso. E as crianças, professoras, foram criazas para as crianças do sincerely. Com o transporte muito caš em publique, o Wilson da esperança vai chegar nesse caminho. Tempos depois é que começam a haver as manifestações de Exu e Pombagira, isso é trazidos da tradição do negro, porque na tradição do negro o Exu ele não é uma entidade, ele é um ser, mas não uma entidade. E a Umbanda ela traz esse Exu e a Pombagira para dentro de si. A Umbanda se nós olharmos ela tem essa coisa de divinizar aquele que está à margem da sociedade. Exu e a Pombagira para dentro de si. Exu e a Pombagira para dentro de si. Depois, na década de 50, 60, começam a haver as manifestações do povo cigano, porque começam a haver as grandes migrações de ciganos inclusive vindo para o Brasil e aí começa a se ter dentro da Umbanda essas influências do povo cigano. Vamos ter também a influência do povo do Oriente, isso por conta da década de 60 também, quando os Beatles vão trazer toda a filosofia do Oriente para o Ocidente, a Umbanda também começa a prestar culto ao povo do Oriente. E assim vai vindo com os boiadeiros, marinheiros, baianos. Se olharmos, são todas pessoas que são colocadas meio à margem da sociedade. A Umbanda os pega e os dignifica e os diviniza e criando então as suas falanges. A Umbanda tem por orgulho acompanhar tudo aquilo que a humanidade vai conquistando. Então, tudo aquilo que a humanidade vai percebendo, que vai chegando até a humanidade, a Umbanda traz para dentro de si com essa intenção de tornar público, colocar à disposição de todos. Então, essa é a grande função da Umbanda e ela, por muitas vezes, foi criticada por popularizar muito do oculto. Mas nós nos orgulhamos disso, dessa popularização do oculto, de trazer a todos tudo aquilo que nós conhecemos. Tudo é ritualístico, né? Qualquer ato mágico, existe um ritual. Só o fato de você adentrar o templo, existe toda uma ritualística. Então, existem as saudações que são feitas na porta, existem árvores em nosso templo em que estão consagradas alguns orixás, algumas falanges. Então, os médiuns devem reverenciar essas árvores como se fora um altar. E quando ele vai entrando também dentro do templo, existem uma série de saudações, de reverências que são feitas antes de se iniciar os trabalhos. Da mesma forma que nós não entramos na casa de uma pessoa sem falar com os donos daquela casa, nós também não entramos num templo, ou qualquer que seja o templo religioso, sem fazer uma reverência à egrégora daquela casa, aos seres que estão ali na espiritualidade cuidando daquela casa. E aí a gente vai, troca roupa, bota o uniforme, acende a vela para o Exu. A gente oferece a vela do Exu e ali a gente pede proteção. E eu peço também para, na medida, não que isso sempre aconteça na prática, mas eu peço para deixar ali os meus problemas pessoais e para poder me fortalecer como um elo maior, um elo dentro da corrente e que tenhamos uns bons trabalhos. E é mais ou menos esse o meu pedido até a saudação do altar. E depois de saudar o altar, eu saldo também os atabaques, que é dali que sai o axé. Salve a humana! Salve! Salve nosso pai Oxalá! Oxalá babá! Salve tempo! Sarabén! Salve nosso pai Omolu! Apo, loba, o arido! Salve nossa mãe Iemanjá! O povo de Aranjá! Salve Nana! Salva, Nanã! Salve Orsay! Dê-lo meu o sã! Salve Oxóssi! Obeu o sã! Salve Yogum! Ovo e lê meu pai! Salve Oxum! Dê-lo o sã! Salve Inhansã! Dê-la rei Inhansã! Salve Oxumare! Da-ou-po e Oxumare! E salve Xangô! Da-ou-cabe-se lê meu pai! Salve todos os orixás jumbãs! Salve! Estamos todos reunidos neste momento de unir a um de fé, para que juntos formemos uma corrente forte e sólida, para que possamos inundar a tudo e a todos nesta hora. Todo trabalho de magia existe uma abertura, existem os trabalhos propriamente ditos e existe um fechamento. Então ali no caso, na nossa gira, nós também temos o mesmo ritual. Nas preces nós fazemos diversas invocações, chamando e invocando a presença naquele recinto sagrado de todos esses seres que nós invocamos, que seria a egrégora toda de nossa casa. Uma vez feitas todas as invocações, aí fazemos então a nossa mentalização para toda a humanidade. É aquilo que chamamos a magia branca, que é quando você esquece de si próprio, esquece das suas próprias questões egoístas e você vai se preocupar com o outro. Ou seja, estamos exercitando o nosso altruísmo. Então essa seria, digamos, a segunda parte da gira. Música Quando eu entrei para a corrente, o pêndulo deu que eu tinha uma dívida com a mãe Oxum, que era dificuldade... Até me emociona uma dívida com a mãe Oxum e que eu tinha dificuldade de engravidar. Não sabia de nada ainda, tudo. Logo depois descobri que eu tinha endometriose e a endometriose grau 4, que tem 1, 2, 3 e 4. A minha estágio já estava muito avançado e a força do tempo, a minha cirurgia, foi um sucesso por causa da força dessa egrégora. De certa forma, minha vida toda tem sido uma vida de alguns desafios. Em matéria de saúde, eu tive desde criança alguns problemas. Então eu me sinto muito acolhido pela espiritualidade, mesmo inconscientemente, quando era criança, sem fazer um ritual específico. Eu acho que hoje eu olho para a minha vida e vejo como a espiritualidade me ajudou, mesmo sem eu pedir. Então eu tenho certeza que todas essas conquistas que eu tive na vida, de estar vivo principalmente, que eu acho que é a maior conquista, eu devo à espiritualidade e eu acho que aqui a casa me fortalece bastante. Música Música Aí depois vem a saudação a todos os orixás, porque os orixás são esses seres cósmicos onde a Umbanda presta culto. E aí fazemos essa invocação. E depois vem os trabalhos propriamente ditos, que são os trabalhos de caridade. E os trabalhos de caridade, eles são sempre feitos com as entidades. Então é através das entidades que as pessoas que vão ali, elas vão se consultar, como a gente diz. E essa consulta é sempre visando uma palavra de carinho, de conforto, de amparo, de fé, de caridade, de misericórdia, enfim, uma palavra de esperança acima de tudo. E durante os trabalhos, com o comitante, com esse atendimento que é feito através da consulta, é feito também um trabalho numa sala especial, em casos de pessoas que estão necessitando, estão impregnadas de energias muito densas, energias que podem estar provocando um malefício àquela pessoa. Então essas pessoas são encaminhadas a uma sala especial, onde é feita uma limpeza nessas pessoas, uma limpeza astral no corpo das pessoas. Além disso, existe também uma outra sala, onde são encaminhadas pessoas com problemas mais sérios de saúde. E ali a gente procura buscar a harmonização dessas pessoas, porque na harmonização encontramos a cura. Então, existem, são três trabalhos, os trabalhos de atendimento com a fala da entidade, existem os trabalhos de limpeza e os trabalhos de harmonização do corpo. Ombanda já é assim, né? Não é uma religião proselitista, eles não tentam te convencer de nada. E essa casa, especialmente, ela é uma casa que a gente ganha por outras razões, como o som agora que a gente está escutando, entendeu? O som do atabaque. E isso que eu acho interessante, eu gosto muito de vir aqui pelo... Além do Axteque, se a gente sente isso é uma coisa muito forte, né? Mas também tem elemento simbólico, a beleza, a tradição, né? Que herda e que reproduz das religiões, da religião ou da cultura afro-brasileira, ainda mais no país, assim, no momento que essa cultura vem sendo perseguida. Então é muito bom saber que aqui ajuda, sabe, por um lado, pra quem vem buscar uma fé, é um porto seguro, mas pra pessoas como eu que vem e não sabem muito bem por quê, porque acha bonito, que acha interessante, sabe? É legal poder ter essa aproximação, assim, eles cobrarem algum envolvimento específico. As pessoas confiam muito em quem está ali dentro, dando a consulta, ajudando, cambonando, e muitas delas entregam a vida delas, entendeu, ali a você. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que é questão de preparo. Não me sinto menos umbandista por eu ainda não estar lá dentro. A tua cabeça será a sede dos princípios superiores do teu ego, que ela se conserve forte, lúcida, em instrumento do teu guia, dando-te a faculdade do discernimento. Minha vida só prosperou, só coisas boas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Os meus filhos, né, o Rafinha, o Gabriel, que está na barriga, sempre foram muito bem acolhidos aqui na casa. E, assim, de momento mais difícil mesmo que eu fui, que pra mim foi primordial o centro na minha vida, realmente foi o falecimento do meu irmão há um mês e pouco atrás. Mas, na verdade, ele faleceu no início do mês e a gira era mais pro final do mês e, assim, ficava sentindo falta do colo mesmo, entendeu, do acolhimento de todo mundo aqui, não só do Pai Luiz, como dos outros médiuns e tudo mais. E eu só tenho a agradecer a eles. Zara, tempo, Zara! Zara, tempo, Zara! Como em qualquer religião, por exemplo, pegando como exemplo a Igreja Católica, nós temos os padres, os bispos, arcebispos e cardeais, até chegar à figura do Papa, que seria a figura máxima dentro da tradição católica, a Umbanda também tem os seus cargos, ela também tem a sua hierarquia, como qualquer outra religião tem a sua hierarquia. Então nós temos o Neófito, é aquele que está iniciando, que tem o nome de Obotun, que é o que está começando os seus trabalhos. E aí, conforme o tempo vai passando e ele vai participando de vários rituais, ele vai saindo dessa condição para uma condição de Aô, para uma condição de Ebome e para algum cargo. Esses nomes que eu dei seriam a condição que a hierarquia do tempo lhes confere. E além disso, existem as condições de cargos que as pessoas desenvolvem, não dependendo do tempo, mas de acordo com a sua mediunidade, a forma de expressão da mediunidade. Era nova, adolescente, meu pai falou que a entidade aqui, a vovó, tinha dito que eu assumiria um dia o terreiro, quando ele não estivesse mais aqui. E na hora, aquilo para mim pareceu pesado, assim, falei, nossa, mas é muita responsabilidade, eu não sei se eu quero isso e tal. E isso ficou na minha cabeça, ficou me consumindo um tempo. E aí eu lembro que eu, conversando com uma terapeuta, ela falou assim, Paulinha, primeiro de tudo, você não vai substituir seu pai, porque seu pai é insubstituível, todas as pessoas são insubstituíveis porque elas são únicas no trabalho delas, no que elas fazem. Mas você vai sucedê-lo e sucedendo ele é outra história, porque você vai vir com o seu trabalho, com a sua missão, com o seu jeito de fazer as coisas, com a sua forma de ver as coisas. E aí aquilo, parece que agora, aí assentou, porque assim, eu tinha essa preocupação de falar, gente, como eu vou substituir meu pai, né? Eu acho que ele é uma pessoa incrível, que tem muito conhecimento, que tem todo esse jeito dele, que é próprio, que é dele, que é único dele. E claro que aí aquilo, hoje para mim é muito mais natural, que eu penso assim, primeiro que eu vou assumir se eu tiver vontade, eu não tenho esse peso em mim que eu tenho que assumir, eu vou assumir se chegar a hora e eu falar, não, tudo bem, vamos lá. É uma escolha também. Meu pai preparou muitos médiums aqui dentro que teriam condição de assumir a casa. E não necessariamente a figura de uma pessoa. Eu penso que na atual conjuntura, nessa nova era que a gente tem entrado, que tanto se fala, é tudo muito coletivo, o trabalho é muito de grupo. Comecei muito novo a frequentar, ia para lá mesmo sem colocar roupa, sem fazer parte oficialmente da corrente. E aí eu lembro que o que começou a me fascinar nos trabalhos era justamente quando foi introduzido o tambor, o atabaque dentro do nosso trabalho. Porque no início não tinha. No início era só o canto e mais tarde um pouco a palma, o auxílio da palma. Pois é que foi introduzido o atabaque. E é óbvio, para uma criança, que era o que eu era, aquela coisa da música, do tambor, aquela força que tem, me cativou muito, me chamou muita atenção. Então eu acabei ficando próximo dos atabaques e logo que eu entrei, acabei assumindo essa função de organ. Mas naturalmente, não foi porque, ah, eu quero ser organ. Outras pessoas foram chegando e tomando um pouco conta daquela função ali e eu acabei deixando de lado. Aí culminou também com o nascimento do meu filho, que foi um nascimento bastante complicado. Ele ficou quatro meses internado, então acabei me afastando um pouquinho do terreiro. E aí naturalmente eu passei a função para outra pessoa. E quando eu voltei, eu já me sentia mais útil de uma outra forma no trabalho. Eu queria, acho que pela minha identificação, pela forma natural como eu via tudo o que acontecia ali no terreiro, eu me sentia mais à vontade, mais útil, circulando meio livre no terreiro e dando alguns toques, ajudando aqui e acolá, mas não fixo numa função. E o Ogan, ele tem uma responsabilidade assim enorme. Em que sentido? O Ogan, ele tem que saber tocar, o Ogan, ele tem que saber trabalhar o instrumento, O Ogan, ele tem que saber colocar os pontos na gira correta, os pontos dos orixás na gira correta. Ele tem que ter um entrosamento muito, muito afinado com o pai de santo ou com a mãe de santo. O que eu fico muito feliz, porque eu tenho um entrosamento muito gostoso com o meu pai de santo, muito legal com o meu pai de santo. E, acima de tudo, respeitar sempre a casa de uma outra pessoa. Isso é o Ogan, que prima pela ética, que prima pela sabedoria, que prima pela humildade e pelo respeito à Umbanda. Em qualquer religião, nós vamos ter o canto. Não existe religião sem canto, sem som. Umas podem utilizar-se de instrumentos de borda, outras de um outro tipo de instrumento. E, no caso, a Umbanda, ela vai utilizar da percussão. Qualquer religião existe a música. E por que a música? Na magia, nós trabalhamos com quatro elementos, água, terra, fogo e ar. Mas existe um quinto elemento, que a nossa raça atual ainda está aprendendo a trabalhar com esse elemento, que nós chamamos o éter. A água, terra, fogo e ar, eles são ativados através de elementos próprios de ativação. O éter, ele é ativado pelo som. O éter, ele é como se fosse uma tela, uma teia, por onde tudo ocorre. É onde a magia vai acontecer. É onde, se eu quero ajudar alguém, objetivar alguma coisa, é através do éter que eu vou precisar caminhar para chegar ao meu objetivo. Então, os pontos, a igreja tem os seus hinos sagrados, como qualquer religião tem os seus hinos. Na Umbanda, nós chamamos de pontos cantados. Existem os pontos cantados e os pontos riscados. Ambos servem para atrair uma determinada entidade ou um determinado orixá. Aqui, nós costumamos a fazer aproximadamente uns sete para dez toques. Toques diferentes. Cada toque tem o seu nível de vibração. Depois dos toques, vem as dobradas, que propicia mais vibração mediúnica no médio. Então, são coisas assim que a gente tem que... Que o Ogan e sua equipe, claro, tem que estar sempre ligado. No Falange de Preto Velho, a gente usa dois toques, até mesmo sem canto, sem música. Que é o Ijecha, o Ijecha devagar, num ritmo devagar, também num volume, não pode ser um volume muito alto. E o Kabula, Kabula Jongo, que é um toque antigo que se usa muito para Preto Velho. Para Iemanjá, eu diria que Iemanjá, como ela gosta muito de dançar, seria mais o Kabula. Então, a gente toca o Kabula para Iemanjá dançar. Caboclo, a gente toca o segundo Congo para o Caboclo, primeiro Congo para o Cabula, para o Caboclo. Para Ogum, a gente toca o segundo Congo de Angola para Ogum, a gente toca o primeiro Congo quebrado para Ogum. Para Xangô, a gente toca o segundo Congo de Angola e por aí fora vai, né? Mas tem alguns toques que são muito específicos. Por exemplo, toque de Obaluaê, é quando o Orixá, Obaluaê, se apresenta, é quando o Omulú se apresenta para fazer os atos. Esse toque, nós damos o nome de Opanijé, é o toque chamado Toque da Morte. O outro exemplo é o toque de Xangô, chama-se Alojá, é quando o Xangô se apresenta, é quando o Xangô se apresenta aos atabaques, e aí os atabaques tocam esse toque, chamado Alojá, é um toque específico de Xangô. E o grande toque Barra-Vento, que é o toque da Inha-San, que é o toque de guerra, chamado Toque de Guerra da Inha-San, Barra-Vento. É um toque que transmite muita energia, é um toque que despreende muita energia dos jogantes. Existem os médios que trabalham no descarrego, na limpeza, como eu falei, existem os médios que trabalham mais com a harmonização do corpo, ou cura, conforme dizem alguns, que também tem a sua função específica. Existem os cambonos, o cambono é o assistente da entidade, é aquele, porque muitas vezes as entidades podem utilizar-se de um linguajar, ou utilizar-se de algum processo mágico, que é desconhecido daquela pessoa que vai ali se consultar. Então o cambono, ele é esse intermediário, e fora todos os outros médios que são responsáveis pela segurança. O nosso templo, por exemplo, nós temos cento e poucos médios na corrente, com mais cerca de aproximadamente 200 pessoas em média que vão ao templo. E é preciso que alguém cuide dessa segurança, não deixar que ninguém se machuque, tendo cuidado de ficar atento. Então nós temos médios também que fazem essa, digamos, essa segurança de todo o templo. A gente trabalha fazendo mais o controle, essas arrumações, a administração. Tirando a parte burocrática do Luiz, deixando ele mais livre. dando oportunidade que ele fique mais solto para ver realmente, estudar mais, e atuar mais dentro da parte espiritual, do crescimento de cada pessoa nova também que chega e tudo. Então essa parte administrativa acaba a gente assumindo. Nem todo mundo conhece esse tipo de trabalho que a gente faz. Acho que aqui está tudo bonitinho, acho que... Está tudo arrumado, limpinho, cheirosinho... Alguém fez, né? Mas realmente é... Foram as entidades... É, foram as entidades que ajudaram a fazer. Mas não é não, é muito, é muito trabalho. Salve nosso pai, Oxalá, Seu Epababá, que todos os tátuas e gêmeos desta hora e mantem a tua vida. Que ela seja o teu instrumento de força e proteção, sempre que necessário. Salve os quatro canos. Que a luz de Oxalá e mantem a tua vida. As guias, elas têm uma função, na verdade não é uma, é uma dupla função. Ela tem a função de não só atrair uma determinada entidade ou um determinado orixá, como a função também de defesa do aparelho. Se olharmos, as guias, elas são confeccionadas e passando por baixo do umbigo. Ou seja, todos esses chakras aqui que fazem parte do nosso corpo, eles estão protegidos. A guia é uma grande mandala móvel. Móvel porque você pode levá-la para onde você quiser. É um assentamento móvel. Bom, trabalho é para caveira, consciência... Trabalho. Isso, 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 isso. Esse termo macumba é muito mal compreendido. A macumba, na sua origem, ela é uma religião. Macumba significa uma roda, uma reunião, onde as pessoas, elas vão buscar o contato com o divino. E esse termo macumba acabou por ganhar uma conotação pejorativa, significando algo de ruim. Mas, absolutamente, macumba, na sua origem, não é ruim. Era uma reunião que é feita para se invocar, para se entrar em contato com a divindade. Hoje, começamos a resgatar mais essa pureza do termo. Ali no templo, nós temos vários trabalhos que são feitos. E é aquilo, nós não fazemos as entidades, não somos nem nós, mas um ser, quanto mais espiritualizado ele for, ele não vai emitir um julgamento. E muito menos nós temos condições de emitir um julgamento. Então, qualquer pedido, desde que seja um pedido que não fira a moral, por exemplo, ah, eu quero matar, isso fere os nossos princípios morais. Então, nós não admitimos fazer nenhum tipo de coisa assim. Ah, eu queria tirar o parceiro da fulana para ficar. Isso também vai contra os nossos princípios morais. Então, não admitimos. Agora, todo o resto, tudo, nós não temos condições de julgar. Ah, se alguém eu precisava oferecer 12 dúzias de palmas para a Emanjá, para que o meu gatinho melhorasse. Claro, vamos fazer. Vamos oferecer as palmas, vamos oferecer o que for. Com a mesma intensidade, com o mesmo amor que nós vamos fazer, para oferecer, para a cura de uma mãe, de um pai, de uma criança, a mesma coisa. Os grandes marcos que eu atravessei no templo, no meu crescimento dentro do templo, eles coincidiram não com grandes mudanças na minha vida, mas com grandes mudanças na forma como eu encarava as coisas que aconteciam na minha vida. Eu entrei no terreiro de botar a roupa, se não me engano, com 14 anos, estou com 34, e eu cresci, eu virei um homem lá dentro, assim como eu passei por diversos rituais lá dentro, que também me trouxeram uma maturidade na parte espiritual. Uma coisa é estar ali no terreiro, com toda aquela força que vem daquele lugar, é muito fácil ser um sacerdote, ser uma pessoa equilibrada, que fala coisas bacanas, que olha para a vida de uma forma sempre contemplativa e positiva. A outra é quando você sai dali e entra no seu dia a dia, e tem que continuar, ou deveria continuar sendo aquilo tudo, mesmo aqui, na lama, no mundo real. Quando eu entrei na minha adolescência, eu já estava dentro do terreiro, então eu tive aquele meu período de adolescência meio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque dentro do terreiro era um estilo sacerdotal, uma forma de apresentação, fora do terreiro era a minha vida mundana, era outra forma. E aí também, depois de um tempo, eu entendi que tudo é divino, desde que você também faça com amor. Então, hoje em dia, lá fora, também é uma disciplina constante, de estar se mantendo em estado de felicidade, bem-humorada, de estar olhando para o outro, prestando atenção no outro, de não negar uma palavra, de estar levando sabedoria das coisas que eu aprendi, das coisas que eu leio, e estar aberta a receber também. Então, eu acho que isso, dependente de você ter religião ou não, você pode ser uma pessoa cética, você está aberto para o mundo, e você está prestando atenção no mundo em você, e no que te faz bem, porque eu acho que não tem fórmula certa, exata, não tem como virar para você e falar, para você é importante que você faça isso, isso e aquilo, porque isso é individual, e é a busca de cada um entender o que te faz bem. Aquilo que me abaixa a vibração, ou que me estressa, eu presto atenção, tento entender por que aquilo me incomoda, e transmutar, é o que o meu pai me ensinou, o problema é sempre meu, nunca é do outro, então, se por algum motivo eu sinto perder um pouco da vibração, eu paro para prestar atenção em mim, por que aquilo me afeta, e tento melhorar. Eu acho que fazendo isso como exercício diário, já é um grande passo, e dá trabalho, e é gostoso também. Acho que a evolução do ser humano é isso mesmo, é esse caminho diário que a gente traça para amadurecer e aprender a passar pelas coisas com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Eu venho, eu venho de longe, eu venho na luz de manjar, eu venho trazendo a lua, rachar os raios do sol. Uma pessoa, quando ela entra no templo, que é admitida na corrente, ela passa a ser um sacerdote, e esse processo de formação, ele é um processo que nós chamamos de iniciação. Essa iniciação, ela leva cerca, mais ou menos, de sete a dez anos, podendo se estender um pouco mais, em alguns casos, ser um pouco menos. O que significa isso? Significa que ela vai passar por uma série de rituais aonde vai se ajustando todo o corpo energético da pessoa de forma que ela possa exercer esse sacerdócio da melhor forma possível. É claro que nós sabemos que em todas as religiões existem sacerdotes com S maiúsculo e sacerdotes com S em minúsculo. Então não se pode dizer, não é porque uma pessoa passou por todo esse processo, que ela será um grande sacerdote. Vai depender da pessoa, vai depender da sua dedicação, vai depender de uma série de coisas. O templo, a função dele é proporcionar, é fazer com que aquela pessoa tenha condições de participar de todo aquele ritual. Agora, o quanto ela vai absorver de cada ritual vai depender dela. Então, o primeiro ritual que essa pessoa passa, quando ela chega para ser admitida na corrente, ela vai onde nós vamos ver quais os orixás que estão na cabeça daquela pessoa. Com muita satisfação, em nome do templo, do vale, do sol e da lua, nós, em nome da egrégora desta casa, e em nome de todo o corpo mediúnico, vos damos as boas-vindas à nossa corrente mediúnica. O momento da entrada na corrente é um momento muito emocionante. Eu chorei, eu fiquei emocionada, o coração dispara, é uma coisa assim indescritível. Eu esperei muito tempo, era uma coisa que eu desejava muito, que eu esperava muito. Então, não tem como eu não sentir emoção nessa hora. O caboclo do sol e da lua, quando ele vem e ele toca no médium e coloca o médium no seu lugar, na corrente, é muita emoção. É um momento, assim, que não dá para explicar. Na assistência, eu já tomava os banhos, eu já fazia os preceitos, então eu já me sentia muito conectada com tudo o que acontecia. A cerimônia da entrada, ela tem o público, né? Então, ela tem uma emoção muito forte, porque as pessoas todas te abraçam. É muito carinho, é muito axé que você recebe naquele momento. Todo mundo te parabeniza, todo mundo vem falar com você depois. Juntai as forças, que é hora de lutar pela religião, sem desgrimação. O processo de desenvolvimento, que a gente é uma palavra clássica dentro da Umbanda, Eu, particularmente, nem gosto muito dessa palavra, porque dá a ideia de que você vai desenvolver algo. Eu diria que é mais uma educação mediúnica do que um desenvolvimento mediúnico. Porque aquela faculdade, ela está dentro do ser. Nós só vamos lapidar aquela faculdade e trazê-la para o estado de potência. É aquela velha história, não queiram vocês conduzir a manifestação. São eles que têm que nos conduzir, e não nós queremos conduzir a manifestação. No processo de incorporação, existe parte da energia do próprio aparelho, médium, e existe parte da energia da entidade. O ideal, num médium já bastante experiente, é digamos que esse percentual fique uns 90%, 95% por parte da entidade, e uns 5% por parte do médium. E no desenvolvimento é que nós vamos observando aqueles médiums que já, a parcela de participação da energia deles, já começa a ser menor do que a parcela de participação da energia das entidades. Então, o processo de desenvolvimento, ele serve para esse ajuste da antena do médium, para que a transmissão ocorra de uma forma clara, perfeita, nítida, sem nenhum tipo de uma outra interferência. Fazei com que estes filhos se regenerem na fonte de vossas divinas instruções, que sob a direção de seus guias mentores espirituais, suas inteligências briguem cada vez mais, fazendo-os aspirarem e aproximarem-se cada vez mais de vós. Eu fiquei muito tempo afastado da Umbanda, depois eu conheci aqui o templo, já foi um presente. E o batizado foi, eu acho que a confirmação, acho que a recepção que eu tive, que foi maravilhosa, da minha volta para casa. Foi assim que eu me senti quando eu cheguei aqui, foi assim que eu me senti no dia do batizado. Aqui é a luz dos orixás. O batismo é uma cerimônia já bem antiga, já realizada desde o Antigo Egito, onde a pessoa é apresentada à religião e aí faz-se a sagração daquela pessoa através do elemento água. Então, o elemento água, que é o elemento das emoções, visando também equilibrar o corpo energético dessa pessoa. Então, reparem que todos os sacramentos, digamos assim, que a pessoa vai passando, eles visam a um equilíbrio do corpo energético da pessoa. A emoção foi incrível. A emoção de ser batizado num lugar que você está super à vontade, está feliz, está acolhido, um lugar que faz a diferença, particularmente, na minha vida. Os presentes que os padrinhos trazem, as lembranças, a presença do seu padrinho, que foi você que escolheu, a sua madrinha, o ritual do Luiz, a energia que o Luiz passa para o médium que está sendo batizado, o toque do Luiz na sua cabeça, o contato com seus padrinhos ali. É uma emoção incrível. É uma emoção incrível. Mexe com você, mexe com o teu coração, mexe com a tua alma, mexe com você exatamente prestando atenção em tudo que o Luiz fala durante o batizado. Pode passar meses, anos. O dia que você tiver que tomar uma atitude, o dia que você tiver que fazer alguma coisa, falar alguma coisa, você vai lembrar das palavras que o Luiz fala durante o batizado. Quando vocês maceram o bais ervas, vocês estão formando um caldo negro. Depois deste caldo negro, vai ser adicionado um pouco de marafa, porque a marafa é o caldo branco e um pouquinho de dendê, que é o caldo vermelho. E assim estão unidos os três elementos, negro telúrico, o branco cósmico e o vermelho que somos nós. A deitada de Exu, eu entendo que ela é uma tentativa de equilibrar a nossa energia mais telúrica, a nossa forma e o nosso jeito de estar na terra. Como é que você se relaciona com as coisas da matéria? Como é que você se relaciona com o seu dinheiro? Como é que você se relaciona com o seu corpo, com a sua saúde? Mas o ritual da deitada de Exu, ele é feito para o Exu Bara, para o Exu que a gente chama de guardião, que é o guardião do nosso corpo. E o Exu é essa força, o Exu Bara, é essa força que mantém o nosso corpo unido. E lá no templo, a gente entende essa força vibrando em algumas qualidades. E aí, quando você vai fazer a deitada, você vai conhecer qual é essa qualidade, que tipo de ressonância você tem com essa força e como que ela vem para você. E aí o Luiz faz um cálculo com a sua data de nascimento, ele vê um número, uma síntese dos números. E a partir daquele número, ele vê qual é o Orixá e qual é o Exu. É muito simbólico, é muito bonito. Eu acho que todo esse simbolismo, ele traz ferramentas para você, para você conhecer mais de você. E tem toda essa ritualística, esse fazer com as mãos daquela energia que é tua, de sempre colocar ali na tua frente alguma coisa que você está carregando. Então você vai fazer a sua quartinha, você vai colocar os elementos daquele Exu ligado àquele Orixá dentro da sua quartinha, vai fazer a sua guia com as cores do teu Exu. Então eu acho que são várias formas de te lembrar o tempo todo aquilo que você já é, aquilo que você já traz. O que você já traz? Eu lembro que lá fora, quando a gente faz os banhos, a limpeza lá fora, a gente toma banho com vários elementos, com as farinhas, com o banho de ervas, com o Dendê. E eu lembro que isso foi muito forte, assim, uma sensação de entregar ali para aquela limpeza, para aquele momento, vários registros, assim, sabe, de vários tempos. E fala, não, deixa eu aproveitar esse momento para recomeçar alguma coisa, né? Para começar um novo momento, assim. A gente toma os banhos lá fora, e aí a gente entra para tomar um banho mesmo, né? Tirar aquelas farinhas, aquelas coisas todas. E aí depois a gente foi deitar ali na esteira, né? A gente arruma as esteiras em volta do Ariaxé, né? Ali do assentamento principal ali do terreiro. A gente fez um círculo com as esteiras. E em frente a cada esteira, a gente coloca a nossa guia, né? Do Exubara, que a gente faz para esse ritual. E a gente arruma uma toalha vermelha no pé da esteira, com essa guia e os elementos das entidades também, né? Das entidades que você trabalha, como um assentamento mesmo. A gente fez cada uma oferenda. Cada oferenda tinha um elemento daquele orixá, que era ligado àquele Exu. Simbolicamente representa tudo aquilo que a gente está colocando para dentro naquele momento, né? Mais ou menos uns dois anos depois, ela vai passar por uma outra cerimônia, que é a deitada para pai e mãe. Essa deitada para pai e mãe é onde ela vai novamente ficar um dia inteiro aqui no templo. Mas só que dessa vez, em vez de fazer as oferendas ao seu Exu, ela fará oferendas aos seus orixás de cabeça. Já esta cerimônia já é uma preparação para a cerimônia que vem depois, que é a cerimônia de coroação. Como o nome diz, a pessoa receberá a coroa. A coroa simboliza a sua conexão com a divindade. Aí, neste caso, essa cerimônia já é um pouco mais complexa, aonde ela fica recolhida aqui no templo por cerca de seis dias, passando por vários rituais, aonde fazemos trabalhos com a ancestralidade da pessoa, com o Exu da pessoa, essa força do Bara, as entidades. Fazemos a conexão com o guia-mentor, com o orixá masculino, com o orixá feminino, e terminamos, então, com o Oxalá. Então, vamos saudar estes nossos irmãos, que aqui estiveram recolhidos por seis dias. Muito aprenderam, muito refletiram, muito realizaram para si próprios e para todos nós. A coroação, ela seria a primeira, que é quando a gente é feito o IAO, seria um momento da nossa vida mediúnica, em que a gente já tem, em que o guia-mentor já se manifestou. O guia-mentor é uma entidade que é o responsável, o guardião e o conselheiro da tua jornada espiritual, buscando despertar o que tem de melhor dentro de você. Esse seria o momento em que a gente poderia, não só ter esse guia-mentor se apresentando para todos, se apresentando publicamente, como, olha, meu nome é tal, e sou eu que venho aqui, assumo a responsabilidade pela caminhada espiritual desse filho que está aqui. E também o momento em que os orixás, você estaria mais afinado com essa força dos orixás para ser um aparelho. Depois de um tempo, você faz esse recolhimento novamente, que aí você vira o que a gente chama de um irmão mais velho, um ebome, que na verdade é uma confirmação, é uma obrigação que você vai fazer para os teus orixás novamente, para o teu guia-mentor novamente, para te fortalecer nesse processo todo e descobrir novas coisas, que a gente nunca para de crescer, quem é que está pronto em algum momento. A gente não tem, a estrada é para caminhar, não é para chegar em lugar nenhum. Chegar em algum lugar é fechar os olhos e morrer. Vocês estiveram recolhidos no íntimo deste templo do Vale do Sol e da Lua e durante seis dias foram passados e ensinados os segredos desta casa. Todos os rituais pelos quais passaram ajudaram no despertar da partícula divina que habita em cada um de vocês. Você está uma semana recolhido dentro do roncó, convivendo com um número reduzido de pessoas, não tem contato com ninguém de fora do terreiro. E eis que no dia da saída você vai ser apresentado para todo o templo, para todos os irmãos de santo e quem mais venha assistir. É uma volta ao mundo, representa uma volta ao mundo. É um ato público, porque é um ato de dividir com todo mundo que está ali tudo o que foi feito durante a semana, mas também é um ato de mostrar para o público o orixá que nasceu ou renasceu. A esteira é teu cúmplice. Ela é o símbolo máximo do processo de recolhimento, porque é em cima dela que tudo acontece. É óbvio que também acontece coisa fora da esteira, mas ela que te acolhe quando você vai recolher, é em cima dela que você é feito, é em cima dela que o orixá nasce, é em cima dela que você dorme todos os dias. Então a primeira saída a gente sai com a esteira e com o lençol, que a gente usou amarradinho. Geralmente salpicado ele está com tudo que foi feito durante a semana, com os banhos que a gente tomou, sempre umas gotinhas de erva vão ficando e ele vai ficando carregadinho. Vai ficando, entre aspas, sujo, mas não é sujo, não tem nada sujo, nada que se faz no roncó a sujeira. Aquilo ali é axé. Na segunda saída é quando a gente vai fazer as saudações aos pontos de força da casa, que é quando a gente sai com um pano branco para fazer o dobalê. Depois disso, aí vão, são as saídas com os orixás. Aí sai o primeiro orixá, que é o orixá de frente, o orixá que se manifesta com mais força na pessoa. depois tem a saída para o segundo orixá, depois que os dois orixás saem, e aí eles andam pela casa. É bem nesse sentido de receber, como se estivesse recebendo uma visita, uma pessoa nova, alguém que acabou de chegar e está sendo apresentado para a comunidade. É óbvio, fortaleceu o axé da casa com a presença do orixá que está ali manifestado. O teu chakra, o teu sétimo chakra do alto da cabeça, ele está sendo o tempo todo, a semana inteira, alimentado para fazer a conexão com essas forças, que são essas forças divinas, os teus deuses pessoais em contato com os deuses do mundo. A gente recebe a pena iniciatória, a pena é a expansão da mente, e a coroa, na hora, quem coloca a coroa é o caboclo do sol e da lua, que é o dirigente espiritual da casa, dizendo, meus filhos, vocês estão prontos, parabéns, enfim, é um presente, receba aí a sua coroa, representando que os seus orixás estão aí, que o teu guia-mentor assumiu a tua cabeça, e aí, por isso que o guia-mentor vem logo em seguida, você recebe a coroa, e quem vem primeiro a se manifestar depois que você recebe a coroa é o guia-mentor. A energia que já foi mandada Flui no seu corpo como um divino sopro Salve, Salve! A alegria no tempo, no vale do sol na lua, alegria no tempo, no vale do sol na lua, pode chegar e manda e pega a casa sua Os rituais pelos quais nós passamos, eles são importantíssimos O recolhimento da coroação é um momento especial na vida de uma pessoa Por mais que a gente fale é difícil, você se sente realmente diferente Você se sente realmente fortalecido e nos mostra que a gente não sabe nada Quanto mais a gente vai seguindo em frente, mais importante você ter a noção De que o quanto mais você se doa, mais você recebe em troca Não porque é uma troca, mas porque é a lei natural A gente só se ajuda ajudando os outros e se fizer isso com o coração aberto Com muito amor, com muita tranquilidade Adonai Micael, Adonai Micael Temos até então seis rituais e o último de todos os rituais Que é o ritual de Ezequias, onde a pessoa morre E aí nós temos que encomendar a alma e o corpo daquela pessoa A alma, as potências cósmicas, o corpo, as potências telúricas São flores, Nana, são flores São flores, Nana, por o quê? No dia de agonia Você é quem vem nos valer São flores, Nana, são flores São flores, Nana, são flores São flores, Nana, por o quê? Eu comecei aqui do início Vai ser por todos os caminhos, todos os passos Com muito amor Foi sempre muito bem acolhida, eu e Dino E chegou o momento da gente encarar Com uma coragem, com muito apoio do Pai sempre Para ser mais um pontinho de luz Para fazer essa energia se ampliar A gente não está partindo Como eu ouvi hoje de um preto velho A gente não está partindo Porque quando parte quebra A gente está, na verdade, vibrando esse amor Porque a gente está aqui para fora O que vai ser, eu não sei É claro que não é ainda o que é essa casa Não sei se um dia vai ser Mas com certeza é com amor É com muito amor É com muito amor Que nós, no templo do vale do sol e da lua Que nós te desejamos, Ana Lúcia Muita força, muito axé, muitas felicidades O caminho, todos sabemos, nunca é muito fácil Mas ele haverá de ser fácil E tu haverás de trilhar o teu caminho Com todo amor, com toda força, com todo axé Pela tua luz, pela tua força Por todos aqueles que te iluminam Salve a tua coroa Salve a tua coroa A gratidão por essa casa Por essa egrégora Por esse pai Todos esses irmãos, essa família imensa Que está no coração da gente Que é isso que impressiona a gente Que é isso que dá força Que dá amor Que dá coragem De ouvir a alma e seguir um caminho Os primeiros filhos realmente criados Dentro da casa dele Que saem buscando o crescimento E a própria casa Formatar a casa Então vai ser os netos dele Os nossos sobrinhos Que vão estar aí na frente Nunca duvidem Nunca duvidem do seu amor Da sua força Nunca duvidem da luz Que cada um tem dentro de si Que às vezes a gente aposta em prova Mas nos momentos em que a gente compartilha aqui A gente vê que a gente pode vibrar muito amor Então vamos vibrar esse amor Cada momento da nossa vida Nem sempre é fácil Mas a gente pode Dá-nos a simplicidade, pai Que fará de nossas almas O espelho onde se deve repetir a vossa imagem E assim seja A espiritualidade, ela não é só os sábados Quando a gente vem aqui Isso é a nossa prática do dia a dia É o respeito com o planeta É o respeito com o outro Se nós queremos ser respeitados A gente tem que primeiro respeitar o outro O trabalho é muito maior do que a gente pensa Não é só entrar na corrente Não é só bater a tabaca É só incorporar A Umbanda na minha vida Ela me convoca permanentemente A estar fazendo essa correlação Do que eu aprendo Daquilo que é a proposta da Umbanda Que é amor Humildade Compaixão pelo nosso próximo Caridade Caridade Eu acho que a Umbanda me fortaleceu Em mostrar que as coisas não são para sempre Entendeu? A Umbanda abre portas internas E abriu essas portas em mim Quando eu comecei a frequentar o templo Era uma casa ainda pequenininha Nos fundos da casa do Luiz E foi crescendo O número de pessoas que nos procuram cada vez é maior Porque é uma casa que está sempre aberta Para quem quiser chegar Sem julgar ninguém Sempre com amor para dar Com o ombro E eu acho que todo mundo procura isso É um momento especial Que nos faz Nos revigorarmos Para o nosso dia a dia lá fora As partes da minha família A religião Os trabalhos que aqui são feitos As pessoas que estão aqui Eu realmente os considero Todos como fazendo parte da minha família Eu digo sempre o seguinte A Umbanda Ela não resolve o problema Ela não resolve meus problemas E não resolve o problema de ninguém Ela te dá percepção Ela te ajuda a entender Os seus problemas E procurar solução Da melhor maneira possível Vir procurar Um caminho dentro da Umbanda É vir procurar um caminho aberto É um caminho que vai se formar a tua frente Vai se abrir a tua frente Ele não está desenhado Não espere dentro da Umbanda Ninguém que diga para você O que fazer, quando fazer De que forma fazer Você vai encontrar Você vai ter liberdade Para se descobrir Dentro da Umbanda Descobrir aquilo que Você faz melhor Que te traz mais conforto Que te traz mais alegria Que te traz mais inspiração Seja na Umbanda Seja onde for Seja até dentro de casa Sabe Eu acho que a coisa muito importante Na tua vida É a fé É aquela fé É aquela fé A fé com a razão Que você Não Você corre atrás Das coisas Mas ao mesmo tempo Você entrega A espiritualidade Eu acho que Qualquer religião Ou qualquer filosofia Teosofia Que a pessoa estude O que ela começa a entender Na verdade É que é tudo um processo orgânico Muito maior Do que Ela própria individualizada Então uma coisa Que às vezes pode ser boa Para ela Enquanto indivíduo Não é boa para um grupo E aí ela começa a rever As ações no dia a dia Ela começa a rever A forma de pensar E ela começa principalmente A pensar sobre as coisas Porque muitas vezes A gente assume ideologias Ideias que passaram para a gente Automaticamente Mas a gente não para Para pensar sobre aquela ideologia Como que ela foi criada É interesse de quem Aquela ideologia É interesse de um grupo Ou é interesse de um pequeno grupo Então são coisas Como essa Que a religião Ela vai despertando No ser humano E a partir do momento Que ela desperta isso No ser humano O ser humano Não tem como voltar atrás Ele já despertou para isso Ele não tem como Botar isso no cantinho E aí todos os processos De doença Ficar dependente Da droga Ou dependente Do álcool Ou dependente De um outro ser humano Para trazer felicidade Para ela Ou dependente De uma relação paterna Ou dependente De um emprego Ou dependente De uma conta bancária Todas essas dependências A gente começa a entender Que isso é quando Acontece quando a pessoa Ela está muito individualizada Quando ela não está conseguindo Se ver como parte De uma coisa maior De um todo A religião Ela ajuda o ser humano A se entender Enquanto um grupo E fazer o seu papel Para ter um grupo Você vai passar nessa vida Durante uns 100 anos Que seja O que você vai levar O que você vai fazer Qual a sua mensagem O que você quer passar Como você quer passar A sua existência O negro Ele dizia O paraíso é aqui Viva intensamente Este mundo O negro Na tradição dele Ele amava a natureza Amava Como ama Ama a natureza Ama tudo Que cerca E ele diz Este é o paraíso A sua esposa Os seus filhos O seu marido Ou amante Ou seja lá quem for Ame a tudo e a todos O que você vai fazer Al IA O seu marido O seu marido O seu marido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto